Bom dia, esta quinta-feira começou com o céu aberto em Brasília e não há previsão de chuva durante a cerimônia de posse da presidenta Dilma Rousseff. A posse é realizada no dia 1º de janeiro por uma determinação da Constituição Federal de 1988. A previsão é que a presidenta Dilma saia do Palácio da Alvorada, onde mora, às duas e meia da tarde. Mas é aqui, em frente à Catedral Metropolitana, que começa o desfile do cortejo presidencial. A presidenta vai trocar de carro e entrar no Rolls Royce para seguir até o Congresso Nacional. Se não estiver chovendo, a capota do carro estará aberta. O cortejo será escoltado pelos Dragões da Independência. O percurso tem cerca de um quilômetro e deve ser feito em menos de dez minutos. Ao chegar ao Congresso, a presidenta faz o compromisso constitucional. É empossada pelo presidente do Congresso e faz um pronunciamento à nação em que deve falar dos seus objetivos, compromissos e metas. Essa cerimônia deve terminar por volta das quatro da tarde, quando a presidenta segue para o Palácio do Planalto, sobe a rampa e faz um discurso à população. Após esse discurso, a presidenta recebe os cumprimentos das autoridades presentes à posse. Está prevista para as cinco e meia da tarde a cerimônia de nomeação dos novos ministros. Às seis e meia, a presidenta segue para o Palácio do Itamaraty, onde recebe autoridades para um coquetel. Cerca de 70 missões estrangeiras confirmaram presença na posse da presidenta Dilma Rousseff. Luana Karen, NBR, na posse presidencial. Acesse o nosso site www.nr.nr.nr. 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 Acesse o nosso site www.nr.nr.nr.nr.nr.nr. Obrigado.